A moto ela voltou, queria que ele manubrar, me arrumou A moto? Sim Não, o cara entrou O cara entrou O cara entrou e não parou Aí o feijão... Segurou e chastou Aí o feijão segurou e eu segurei Aí ele... Não parou Não gavetou Passou Telefote Passou Telefote Espera aí Passou? Passou Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.